O que é a importância recente da logística no Brasil? Nós podemos falar, em função da importância recente da logística no Brasil, como nós comentamos em outras perguntas, questão de uma década apenas, os profissionais não tiveram uma formação em logística formal. Foram cursos, vários cursos extracurriculares, MBAs e outros cursos não regulares. Então, o problema que está surgindo no Brasil hoje é que existe algum treinamento para a base da pirâmide, ou seja, na parte operacional. O Brasil requer de profissionais bem preparados e treinados em logística no plano tático e estratégico. Que dentro de uma empresa representa as pessoas da gerência, gerência média, alta gerência e diretoria. Isso não acontece nos países adiantados, onde essa etapa já foi ultrapassada. Então, o problema do Brasil hoje é que os profissionais estão muito treinados na parte de operação, na base da pirâmide dentro da empresa. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.